CPB Books no ar, trazendo conteúdo e tudo o que acontece aqui na Casa Publicadora. O nosso convidado de hoje é o Michelson Borgi. Seja muito bem-vindo a mais um CPB Books, Michelson. Obrigado, Maria. É um prazer estar aqui de novo. O Michelson é muito conhecido por fazer parte da Sociedade de Criacionismo aqui do Brasil e vai falar um pouquinho dessa bancada super especial, porque além de ser autor, ele também é co-autor de vários livros aqui. Michelson, fala um pouquinho sobre Terra de Gigantes. Ok, esse foi o último lançamento aqui pela Casa Publicadora Brasileira. É um livro em que me diverti bastante escrevendo porque desde criança, desde a infância lá, eu gosto desse tema dos dinossauros. Agora meu filho parece que veio no mesmo ritmo aí, ele gosta de desenhar dinossauros. Tem até desenhos meus também ali quando eu era criança. E a ideia ali é apresentar uma alternativa, uma explicação alternativa para extinção, origem e extinção dos dinossauros. Eu não vou contar a história, porque tem ali todo um enredo, tem personagens, mas eu creio que o leitor vai se surpreender ao perceber que existe um modelo, uma teoria que explica bem melhor o mistério dos dinossauros do que o que tem sido falado aí na mídia e nas publicações ditas científicas. E você que está em casa, se perdeu a vez passada que o Michelson esteve aqui, ele falou especificamente do livro Terra de Gigantes. Então acompanha lá o vídeo que está super interessante e você vai gostar. Agora o livro Por que Creio? Ok, esse livro aí ele nasceu em resposta a um desafio de uma revista científica popular aqui no Brasil, que acho que em 2002 estampou na capa uma matéria, uma reportagem, dizendo que os criacionistas são especialistas autoproclamados, como se não houvesse criacionistas com formação acadêmica sólida. Aí eu fiquei bastante chateado com isso e pensei, como é que eu posso me vingar, né? Aí eu reuni um grupo de 12 pesquisadores e pensei, 12 apóstolos, então pega 12 cientistas, né? 12, em áreas como arqueologia, física, matemática, biologia, né? Tem um bioquímico americano também ali, eu acho que é o único, os demais são brasileiros, todos com formação sólida, acadêmica, pesquisadores, mestrado, doutorado, PHD, reuni esse grupo ali e todos eles falam de que forma a área de conhecimento deles favorece de alguma forma o criacionismo e por que eles são criacionistas mesmo sendo cientistas. Então na verdade é um livro com testemunhos, testemunhos de cientistas. Legal. O livro A Descoberta, que teve a participação do Denis Cruz, autor, e a coautoria sua. Certo. Esse livro aí, eu também gostei muito de ter escrito esse livro, especialmente em parceria com o Denis, que é um grande escritor. A ideia é colocar o criacionismo numa história, num romance, né? Então tem um personagem principal, que inclusive é o que está na capa ali, né? É um cientista, um físico nuclear ateu, passa por uma história dramática na vida dele e isso faz com que ele repense muitas das suas convicções, né? E se eu contar mais detalhes já passa a ser spoiler também. Mas assim, eu tenho certeza que o leitor vai ser envolvido pelo enredo e a ideia é que os conceitos criacionistas e apologéticos, né? Eles são apresentados ao longo do enredo, ao longo da história, que tem vários arcos paralelos, né? Tem o romance do personagem, né? Com a esposa de quem ele está separado, mas depois tem uma reaproximação. Tem a relação com a filha dele. Enfim, são vários personagens, assim, bem ricos, né? E eu tenho impressão, impressão, não, tenho certeza, né? Que o leitor vai apreciar essa obra pelo conteúdo técnico dela. E pelo romance. E pelo romance, pelo enredo, que realmente ficou bem interessante. Muito legal. É a série Que Bicho É Esse, Que Bicho É, No Mar e No Ar. Também com a autoria, né? A Sueli Oliveira, que é a editora do Nosso Amiguinho, a gente uniu aí as forças para apresentar também o material para crianças, né? Então, são dois livros que apresentam alguns animais aí escolhidos a dedo, né? Exóticos, interessantes. A criança vai lendo aquilo ali, as curiosidades sobre os bichos, né? E depois ela entende também, porque a gente colocou em cada sessão um box, um quadrinho ali, destacando elementos de design inteligente, ou de criacionismo, que tem que ver com esses animais. E no meio tem uma série de adesivos, né? Para ir colando ali ao longo da história, nos espaços pré-determinados. Também são livros bem interessantes. Legal. Se Deus Fez. Esse é um livro para crianças, todo ilustrado, uma linguagem também bem legal para crianças. Me fala um pouquinho sobre ele. Ok, esse livro aí foi o seguinte. Eu entendo que não dá para esperar muito tempo para apresentar a criança, essa controvérsia entre criação e evolução. Até porque eu tive uma formação evolucionista desde a minha infância. Eu só fui conhecer o criacionismo com 18, 19 anos. E eu fiquei muito frustrado, porque eu queria ter tido a chance e a oportunidade de ter podido, desde cedo, comparar esses dois modelos. E perceber que havia, que existe uma forma de você conciliar bem a ciência e a Bíblia, a teologia bíblica, o que a gente chama de criacionismo. Então esse livro, na verdade, ele é de uma série chamada Vai e Volta. Ele tem uma história de um lado, se Deus fez, foi desse jeito. Aí começa a contar os dias da criação, numa linguagem poética até. O leitor chega até a metade, ele tem que virar o livro. E no outro lado está, se Deus não fez, como foi? Aí ensina como foi pela ótica evolucionista. Quer dizer, é um livro democrático. A gente, assim, apresenta a criança. Na verdade, Ellen White mesmo diz que a educação verdadeira consiste em ensinar a pensar. E a melhor forma de ensinar a pensar é comparando, é contrastando as coisas. E nesse livro aqui, então, a gente faz exatamente isso, né? Contrasta os dois modelos e permite que a criança, então, comece a tomar decisões nessa área aí também. E você aí de casa, já imaginou sobre o assunto que nós vamos falar hoje? Eu vou te mostrar aqui um livro que vai ser a base da nossa conversa, A História da Vida, de onde viemos e para onde vamos. Michelson, você já me falou um pouquinho sobre que você era de berço evolucionista e se tornou criacionista. Me fala um pouquinho da sua trajetória. E também me fala, porque você vai em muitas palestras, você dá muitas palestras, vai em muitos encontros. Quais são as perguntas frequentes que as pessoas te fazem? Ok. Bom, eu, como eu disse, né? Ao explicar esse livro, eu cresci num lar que não era criacionista, nem tampouco adventista, né? E eu sempre gostei muito de ler livros de ficção científica, livros científicos de autores como Stephen Hawking, Carl Sagan, Isaac Asimov e outros aí, todos de cunho evolucionista, né? E até lá, minha juventude, até ensino médio, na verdade, eu cursei química no ensino médio, lá eu conheci um criacionista que começou a desafiar, a colocar em xeque minhas convicções. E ao pesquisar é que eu encontrei esse universo apaixonante do criacionismo e pude perceber realmente, como eu já disse, né? Que, assim como fizeram Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico, Blaise Pascal e outros grandes cientistas, na verdade, os pais do método científico, né? Conseguiram harmonizar a boa teologia com a boa ciência. E eu creio que o criacionismo é exatamente isso, né? E a partir do momento que eu conheci esse modelo, essa estrutura conceitual e esse universo maravilhoso, eu passei a ser um defensor daquilo que, ao contrário do que eu fazia antes, né? O primeiro livro que eu escrevi, Maria, eu tinha 15 anos. Foi um rascunho de livro, na verdade, né? Eu tenho lá em casa o original guardado até hoje, né? Datilografado ainda, daquele tempo. E esse livro é um livro evolucionista. O personagem que eu criei seria o próximo passo da evolução humana e tal, né? Quando eu mudei minha cosmovisão, eu passei a escrever, então, outras coisas, claro, né? E esse livro aí, o História da Vida, ele reúne os principais argumentos que me fizeram repensar a minha visão de mundo, né? E adotar o criacionismo. Então, eu costumo dizer que o História da Vida é uma introdução ao criacionismo. Porque ele não foi escrito por um cientista, por um técnico, né? Foi escrito por um jornalista interessado no assunto. Então, eu procurei traduzir, em uma linguagem mais simples, esses conceitos que muitas vezes são tão acadêmicos, tão complicados, né? Nas áreas de geologia, de paleontologia, biologia, né? E outras, né? E aí vem a questão que você me fez aí na pergunta, né? Quais são as perguntas mais recorrentes? Geralmente são dinossauros, né? Existiram? Se sim, por que não estão mais aqui? Tem um capítulo sobre isso nesse livro. Carbono 14, método de datação. Será que são confiáveis? A vida na Terra tem mesmo bilhões, milhões, bilhões de anos, né? Será que a datação das rochas está correta? Tem um capítulo sobre isso também nesse livro, né? Tudo uma linguagem mais simples. Deus existe. Quais são os argumentos que podem me levar a essa conclusão sem usar a Bíblia? Será que há maneira racional, lógica e científica mesmo, né? De nós chegarmos à conclusão de que ele existe? Tem um capítulo sobre isso também. Qual a melhor forma de responder perguntas como essa? Na verdade, Mari, o livro está estruturado justamente dessa forma, né? Eu pensei assim, num leitor que talvez inicialmente não creia na Bíblia. Nem em Deus, né? Então ele começa a trabalhar justamente com essa argumentação mais filosófica, mais científica, né? Então aí tem os argumentos cosmológicos, teleológicos, argumento moral, ou seja, tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Qual é a causa do universo, né? Tudo que tem um projeto tem que ter um projetista. Qual seria então esse projetista? Eu parto daí. E eu vou, aos poucos, caminhando da descrença para a crença. Tanto que o último capítulo é justamente sobre a Bíblia, né? Bom, a gente conclui que Deus existe por vários, vários motivos. A gente conclui que ele é todo poderoso, que ele projetou a vida, mas onde ele se revela? Porque se a gente pensar bem, a natureza, ela revela a Deus, né? Seria assim, a revelação natural, né? Aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1, né? Versos 19 e 20, que são as digitais do Criador. Só que a natureza, ela tem uma mensagem um pouco confusa, às vezes, porque o pecado estragou muita coisa nela, né? Então, você tem flores com espinhos, você tem animais belos, mas alguns animais que predam outros, matam outros, né? Então, como é que isso pode falar de um Deus de amor? Aí é necessária uma outra revelação que mostra o background, o pano de fundo, né? Dessa história, que é a Bíblia. Porque ela revela pra gente, realmente, o que aconteceu, a história do pecado, que não foi Deus que introduziu a maldade no mundo, né? Foi uma consequência de uma escolha deliberada dos seres humanos. Na verdade, começando com um anjo, né? No céu e tal. Toda essa história. A Carlos Percador tem vários livros que explicam esse assunto, esse contexto do grande conflito. Bem... A própria ideologia também, né? Também, né? Pode ser um argumento. Pra refremar que a Bíblia, né? Um livro confiável. Mas, assim, no capítulo que eu falo sobre a Bíblia, eu tento mostrar que a Bíblia é histórica, aí tem a arqueologia, histórica, científica, arqueológica, sociológica, geográfica, mente confiável, né? Ela tem várias áreas do conhecimento que mostram que, realmente, ela é um documento digno de confiança, né? E, assim, a pessoa pode construir, então, as suas convicções a partir dos fatos, né? Científicos, históricos, crendo que há um Deus e esse Deus se revelou de modo muito especial na Bíblia Sagrada, né? Ali ele mostra que ele realmente é amor, que ele interage com as criaturas e que ele um dia voltará pra... Reestruturar todo o seu... Pra recriar, né? A Terra e tudo que foi estragado pelo pecado. Michelson, o que é o design inteligente? Essa teoria, ela tem ganhado um certo espaço, né? Nos meios acadêmicos, porque ela conta com uma vantagem, podemos dizer assim, em relação ao criacionismo. Ela não tem relação com livros de tradição religiosa, com argumentos religiosos. Enquanto o criacionismo é uma teoria, digamos, modelo, né? Que une, como eu já falei, ciência e religião. O design inteligente não se vale da religião, da teologia. O que eles procuram detectar? Evidências de um design intencional na natureza. E o curioso, Mário, é que até ateus fazem parte desse movimento. Não é a maioria deles, claro que são evangélicos, né? São evangélicos. Mas também há agnósticos e ateus, e aí você pergunta, mas como? O que um ateu tem a ver com essa história? Pra um ateu que criei um design inteligente, a vida pode ter sido projetada ou semeada aqui por uma raça alienígena, inteligente, que veio de outro lugar, não é? Mas uma coisa é certa. Por meio de, graças ao uso da boa ciência, dos métodos científicos, né? Ele chega à conclusão de que há sistemas na natureza, na vida, que não poderiam ter sido, ter surgido, pura e simplesmente, a não ser por um projeto intencional. Por exemplo, o doutor Michael Beer, autor do livro A Caixa Preta de Darwin, já é um clássico, né? Já tem aí vários anos de publicado, 20 anos pelo menos, né? E ele fala sobre os sistemas de complexidade irredutível. E ele usa, por exemplo, uma ratoeira como exemplo disso, né? Se você tirar uma pecinha da ratoeira, que seja, ela não funciona mais. Então, ela é um sistema cuja complexidade não pode ser reduzida, porque ela não funcionaria. E ela tinha que ter esses elementos mínimos desde o começo pra que pudesse funcionar. O interessante é que o corpo humano tem vários desses sistemas, né? Se você tirar, por exemplo, o fator 8 da coagulação, não acontece esse processo. Você vai ter hemofilia, você não vai conseguir ter o estancamento do sangue, né? Nunca cicatrizar. Se você tirar, por exemplo, as máquinas moleculares que fazem com que as organelas das células sejam alocadas e realocadas, não há vida. Se você tirar, por exemplo, um único gene, né? Que fabrica os espermatozoides, que é o gene Bowley, né? Se tiver esse gene só, a vida já desanda, não tem vida, né? Birri fala também do flagelo bacteriano, por exemplo, né? Bactérias que têm aquele rotorzinho, é um rotor elétrico, inclusive, né? E que dependem dele pra sobreviver. O espermatozoide, por exemplo, também depende disso pra sobreviver. E se não houvesse rotor elétrico, ultracomplexo, nanotecnologia, desde o começo, não haveria vida. Não estaríamos aqui conversando agora, né? Então, o design inteligente é uma teoria que tenta mostrar, cientificamente, que a vida só pode ter sido projetada. Não existe outra forma de encarar os fatos, né? O acaso não faz nada, do nada, nada se cria, né? Agora, o criacionismo dá um passo além. O criacionista, ele aceita os argumentos do design inteligente, mas ele dá a resposta para quem é o designer. Usando a Bíblia, de maneira responsável, de maneira coerente, ele mostra que o designer lá do pessoal do design inteligente é o Deus bíblico judaico-cristão. Entendi. O criacionismo e o evolucionismo, eles possuem apenas distinções? Não, também tem semelhanças, né? Eu costumo dizer que quando a gente tira a parte filosófica desses dois modelos, evolucionismo e criacionismo, aquilo que sobra, o núcleo científico, pode ser discutido e, frequentemente, há acordos aí. Por exemplo, seleção natural. Tanto criacionistas quanto evolucionistas concordam que há seleção natural. O ser humano faz a seleção artificial com cães, por exemplo, né? Tem tantas raças hoje que não existiam há poucos anos, né? Então, existe uma certa adaptabilidade. Só que o criacionista entende que essa adaptação é limitada. Eu estive em Galápagos, por exemplo, no ano passado, e ali fizemos algumas pesquisas e eu pude perceber realmente, aquilo que Darwin já havia percebido, né? Que há variação de certas características de aves de uma ilha para outra, porque é um arquipélago formado por várias ilhas ali, né? Galápagos. E, realmente, você percebe, por exemplo, nos tentilhões, né? Que são os nossos pardais, né? Numa ilha, eles têm o bico um pouco mais curto, na outra um pouco mais alongada, a plumagem varia um pouquinho, mas todos são tentilhões, né? As iguanas variam também de ilha para ilha, mas todas são iguanas. Então, o que a gente tem, repito, são variações limitadas. Algumas até mínimas, né? E isso aí não seria uma explicação para a tal da macroevolução. A ideia de que, de uma célula original lá, toda a diversidade biológica existente teria se originado, né? Então, você teria baleias, teria árvores, teria dinossauros, seres humanos. Todos de um ancestral comum. Isso é ficção. Isso é metafísica. Isso não é científico, né? Então, repito, aquilo que é científico nos modelos, a gente pode discutir e há convergências, né? Criacionistas e evolucionistas também concordam que há mutações, por exemplo. Mas, criacionistas entendem, e parece que isso é um fato, que as mutações só estragam aquilo que já era bom. Elas, no mínimo, promovem alterações, mas não aprimoramento, né? Porque para você ter, por exemplo, um novo órgão funcional, um novo plano corporal, é preciso nova informação genética. Informação não surge do nada. Informação precisa de uma fonte informante, né? Já os evolucionistas têm a crença, a fé, de que as mutações poderiam promover esse tipo de coisa. Aprimoramentos, melhoramentos... Por si só. ...surgimento de novos órgãos que dependem de informação. E essa informação não pode aparecer do nada. Então, mutações existem. Os dois aceitam. Mas a interpretação do que são as mutações, ou das consequências delas, variam. Então, eu diria assim, resumindo a sua pergunta, ou a resposta à sua pergunta, criacionistas e evolucionistas divergem em muita coisa, especialmente no aspecto filosófico, mas podem concordar quando a coisa é científica, puramente científica. E aí verão que, na verdade, não há a tal macroevolução. O que há, simplesmente, são diversificações limitadas, variações limitadas, né? Que explicam a biodiversidade, mas não a macroevolução de uma célula até um ser humano. Entendi. Michelson, muito obrigada por ter participado do CPV Books e foi muito bom aprender e entender melhor sobre o criacionismo, evolucionismo e o design inteligente. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. E você aí de casa quer aprender mais sobre criacionismo, evolucionismo e tudo o que nós dissemos aqui no programa? Então, você pode adquirir esse e mais produtos pelos nossos canais de venda. Gostou desse vídeo? Então, deixe um joinha de curtir, compartilhe e deixe o seu comentário aqui abaixo. Nos vemos em breve. Tchau! Tchau!